Bom dia! Vamos lá começar esta semana, que do ponto de vista de tempo não promete tanto como a semana passada. Para já pedindo desculpa por estar incomodado, porque eu sei que é uma semana em que muito português está de férias. A semana vai de segunda-feira praticamente até quinta-feira. Aliás, até é provável que uma parte da quinta-feira seja tomada para tolerâncias de ponto. E, portanto, vamos lá ver se conseguimos analisar aqui dois ou três factos importantes. O primeiro, eu gostava de dizer que pela primeira vez estou mesmo e totalmente de acordo com o Bloco de Esquerda. Em quê? Nos escalões do IFS. A doutora Catarina Martins, no fim de semana, fez um grande charivari à volta de nós já estamos a negociar com o Governo um aumento dos escalões do IFS para 2018. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se houver mais escalões, a taxa vai baixar, sobretudo para os escalões mais baixos. Eu vou-lhe explicar como é que acontecia antes de ter sido reduzido este número de escalões do IFS. Foi até 2012. Havia oito escalões. Em 2013, como o Governo não conseguiu cortar despesa por causa daqueles decisões do Tribunal Constitucional, um destas finanças de então, Vítor Gaspar, foi obrigado a mexer no número de escalões. E o que é que ele fez? Reduziu-os para 5. E isso foi uma das medidas utilizadas para aumentar a arrecadação fiscal. Ou seja, aquilo que o Governo ia buscar em termos de impostos. Ora bem, o que o Bloco quer fazer... Ah, e reduziu isto para 5. Ora, o que o Bloco quer fazer é criar, outra vez, mais escalões de IRS. Bem, há duas coisas que eu gostava de dizer sobre isto. Primeiro, faz-me uma certa espécie como é que isto só agora é que estão a falar para 2018, não é? Porque se isto é uma medida de justiça fiscal, já devia ter sido tomada em 2016, ou então mesmo em 2017. Eu recordo-me que há pouco tempo ter ouvido o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças a dizer que não era possível. Não sei porquê que não é possível. E, portanto, acho que o Bloco tem razão. E porquê que acho que o Bloco tem razão? Repare. Aquele enorme aumento de impostos foi decidido para colocar o déficit orçamental abaixo de 3%. Ou seja, reduziu-lo substancialmente. Não é o que nós temos agora. O Governo não está a falar em déficit 2,1% em 2016. O Dr. Marcos Mendes, na televisão, este fim de semana, dizia que, inclusive, o INE vai calcular o déficit de 2016 em 2%. Ora, se o déficit está nos 2%, o que isto quer dizer é que os portugueses estão a fazer um sacrifício fiscal fortíssimo e pesadíssimo, do ponto de vista de pagar impostos, para colocar o déficit naquele valor. Então é muito simples. Se o déficit está abaixo do que a Comissão Europeia nos obrigou a fazer, do que a Troika obrigou a fazer, ou seja, se nós, portugueses, fomos além do que pedia a Troika em 2016, então é justo que se peça uma baixa do IRS, não é? Seja baixar a taxa, seja aumentar o número de escalões. É por isso que eu acho que o Bloco de Esquerda tem razão. Só uma coisa que me escapa no meio disto tudo. Como é que o déficit está em 2% com a dívida a subir? Está a perceber? Ou seja, você contrai a dívida quando não tem receita para fazer face à despesa, não é? Ou seja, a despesa é superior à receita. Ora, então, mas como é que a dívida está a subir se o déficit está a encolher? Gato escondido com o rabo de fora. Mas, olha, se juram tanto por esse déficit de 2016, isso em 2017 já estão a dizer que o déficit vai ficar abaixo de 1,6%, imagina só. Então, é que eu acho que não há mesmo razão para não fazer a vontade ao Bloco de Esquerda, e desconfio que há esmagadora maioria dos portugueses que pagam impostos. Bem, segundo tema de hoje, que foi aquele tesourinho deprimente que nós vimos no fim de semana, do secretário de Estado Mourinho Félix, a fazer aquele número que dava todo o aspecto de ser encenado, para ser filmado e tudo, com o senhor Yerwen Dysselblom, o presidente do Eurogrupo. Aquela de dizer ao senhor, com as câmeras a filmar, que ele devia pedir desculpa, teve a resposta certa, mas faz-me impressão como é que o ministro das Finanças, que andou durante semanas quase a insultar o senhor Dysselblom para aquilo que fez, tenha faltado àquela reunião do Eurogrupo. Ora, era o momento certo para dizer àquele pessoal, olha, isto não está certo, você não quer pedir desculpa? Era o momento certo, não acha? Bem, e ainda neste episódio, só de realçar uma coisa, já perceberam quem manda, não perceberam? O senhor Wolfgang Schäuble disse no final dessa reunião do Eurogrupo, olha, o senhor já deu várias explicações sobre o que quis dizer, ele vai continuar, já chega. Quer dizer que ele vai continuar. E isto leva-me ao último ponto desta conversa de hoje. Ouvi-o falar numa sondagem ao ministro das Finanças português para presidir a Eurogrupo, não foi? A informação foi leaked, ou seja, vazada por São Bento, aqui há umas duas semanas. É impressionante a forma como nós divulgamos estas coisas em Portugal, sem as investigar corretamente. Quem percebe minimamente a forma como se fazem estas coisas em Bruxelas, sabe que aquilo foi uma ação de propaganda interna, só para dizer que, afinal, a nossa política financeira é tão credível que até sondam o nosso ministro das Finanças para ir para a Eurogrupo. Bem, devemos voltar a esta história, porque eu julgo que isto não vai ficar por aqui. E pronto, já não tomo mais o seu tempo. Hoje, ou amanhã de manhã, ainda voltarei com um novo Deals on Wheels. Enquanto assim, amanhã de manhã, às 8 da manhã, se tiver paciência, eu espero por si aqui. Fique bem. Bom dia com a cor do dinheiro. Tchau.